Está na hora da história. E agora vamos rodando para mais uma história. Isso e como o Grupo Gira Sonhos. Vocês aí em casa e vocês aqui, vamos ajudar a chamar a história que vamos contar agora. Todo mundo respira fundo, cheira fozinho e sopra velhinha. E agora, fecha os olhos, que o boi vai girar o Gira Sonhos e a gente repete o que eu disse assim. Vem história. Vem história. Me faz sonhar. Me faz sonhar. Me faz rir. Me faz rir. E pode chegar. Pode chegar. A história já chegou, pousou aqui nas minhas mãos e a gente vai soprar de presente para vocês. Uma história de dois vizinhos que não se conheciam. Era uma vez um João. É, o João vivia desempregado, maltratado, esfomeado. Não tinha dinheiro para comprar nenhum carocinho de feijão. E morava num barraco, barracão, de um prédio ainda em construção. E era uma vez o seu vizinho, o Sultão. O Sultão vivia muito bem alojado, acomodado num palácio, paláciozão, cravejado de diamantes por todos os lados. E até para escovar os dentes, amarrar os sapatos e fazer pipi, o Sr. Sultão tinha mil empregados contratados. Já o João, ele não tinha empregado, não tinha amigos, não tinha parentes, nem mesmo uma namorada para tornar as suas tardes mais quentes. A sua única companhia era um gato preto muito elegante chamado diamante, que ele levava sempre amarrado em um barbante, para ver o sol poente ou algum passante. E o Sultão, o Sultão não tinha gatos, não. O Sultão tinha tigres, elefantes, tinha o bicho que ele quisesse. Ele tinha muitos amigos, tinha muitas joias, pratarias e ele dava festas, festas maravilhosas todos os dias. Já o João. Não tinha festa, não tinha festejo, não tinha dança, não tinha saculejo. Ficava o tempo todo sozinho, ele e o seu gato elegante, o diamante. Já o Sultão era festa todo dia, com convidados, reis, duques, duquesas, marcondes e marquesas, festas muito elegantes. E quis o destino, por ironia, que o João e o Sultão fizessem aniversário no mesmo dia. No dia do aniversário do João, o João comprou um bolinho, pum, pum, enrolou o seu gato numa fita muito bonita que ele achou, o bicho. Levou o gato para passear e aí ele comemorou com um toquinho de vela que ele achou de um dia que acabou a luz lá no barraco. E tava uma lua linda, uma lua cheia lá fora. E o Sultão, que fazia aniversário no mesmo dia, deu uma festa, um festão. Convidou muita música, muita comida, muita bebida. Tinha gente de tudo que era canto. O palácio estava cheio, lotado. Só que na hora de cortar o bolo, lá no barracão, e na hora de cortar o bolo, lá no paláciozão, aconteceu uma coisa mágica. O João e o Sultão ficaram com vontade de fazer pipi no portão. É que tava uma noite tão linda, de lua cheia. E o Sultão, sempre que ia fazer pipi, tinha um monte de empregado atrás dele. E o João queria ficar admirando a lua. Então, os dois, que não se conheciam, saíram ao mesmo tempo pra fazer pipi no portão. E eles estavam ali, fazendo pipi, admirando a lua, quando, de repente, um notou a presença do outro. Ei, quem é você? Disse o Sultão. Ei, eu sou o João. E o senhor? Ah, eu sou o Sultão. O que você está fazendo aí? Fazendo pipi no portão? É, e o senhor, que deve ter uns 80 e 10 banheiros aí no seu palácio, paláciozão. Por que também está fazendo pipi no portão? Sabe o que que é, seu João? É que hoje é meu aniversário. E eu tenho um bando de gente atrás de mim pra tudo que eu vá fazer. E hoje eu queria ficar um pouquinho sozinho. É meu aniversário, sabe como que é? É seu aniversário, senhor Sultão. É o meu também. Puxa, vem cá me dar os parabéns. E os dois se abraçaram, conversaram a madrugada inteira. O Sultão até esqueceu dos seus convidados. O João levou o Sultão pra conhecer o seu barracão. Depois, o Sultão levou o João pra conhecer o seu paláciozão. O Sultão até convidou o João pra ficar morando ali com ele. Mas o João teve uma ideia melhor. O João fechou o barracão. O senhor Sultão fechou o paláciozão. E sabe o que eles fizeram? Saíram pelo mundo. E eles tocam as campainhas das casas, batem palmas. E sabe o que eles fazem? Apresentam um vizinho para o outro. Pra que os vizinhos descubram as suas semelhanças, as suas diferenças. O João e o Sultão andam por aí. E um dia, podem até bater na sua casa. Pra mostrar como o seu vizinho pode ser tão interessante que você nunca percebeu isso. Afinal de contas, qual a diferença entre o João e o Sultão? Qual a diferença entre você e eu? Qual a diferença entre o João e o Sultão? Sendo que um é rico e o outro cobertão. Qual a diferença entre você e eu? Se brilha o mesmo sol para ricos e plebeus. Um mora num palácio e o outro num bar. Mas os dois são fortes e também são frascos. Eles são vizinhos e nunca se viram. Mas a esperança é melhor das vizinhanças. E na luz da lua nasceu um companheiro. Nem um diamante vale o amigo verdadeiro. E na luz da lua nasceu um companheiro. Nem um diamante vale o amigo verdadeiro.